Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outros momentos, se considerava o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo, vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou o Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas com conteúdo ético de qualidade democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente nacional do PSOL, o Juliano Medeiros, é historiador e cientista político, doutor em ciência política pela UNB. Conosco vai conversar um pouquinho sobre essa visão que o PSOL tem em relação ao país e o atual momento que nós vivemos também, olhando já para 2022. Seja bem-vindo, Juliano Medeiros, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Um abraço para você, para toda a equipe aí do programa. Um prazer, estamos juntos. Prazer tê-lo conosco, Juliano. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco a visão que você tem, que o PSOL tem em relação a esse atual cenário político que o Brasil está vivendo hoje. Olha, Robson, o Brasil vive uma prolongada crise política, né? Não é um fenômeno que se deve apenas ao governo Bolsonaro. Eu diria, inclusive, que o governo Bolsonaro é produto do aprofundamento dessa crise política que nós vivemos. Uma crise política que tem, na verdade, na sua origem, problemas na economia. Um país que foi beneficiado por um contexto econômico internacional muito positivo, pôde promover políticas de combate às desigualdades, de diminuição da pobreza. E quando esse modelo entra em crise, vem junto com essa crise do modelo econômico também uma crise política, uma disputa entre diferentes setores da sociedade e do mundo político em torno do orçamento do Estado, em torno do fundo público. Isso leva ao impeachment da Dilma, isso leva à Operação Lava Jato, isso leva ao governo do Temer e vai erodindo as bases de legitimidade do nosso sistema político, chegando ao absurdo, ao cúmulo do povo brasileiro, 57 milhões de pessoas elegerem um cidadão como Jair Bolsonaro, com 28 anos de não serviços prestados ao país na Câmara dos Deputados, um deputado irrelevante. Então, o momento é de aprofundamento dessa crise, é uma crise que se aprofunda na medida em que vai se revelando o desastre que é o governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia, no combate à crise econômica e social que nós vivemos, e mostrando cada dia mais, especialmente a partir das revelações da CPI, que é um governo envolvido em corrupção, maracutaia, não é só incompetente, não é só negacionista, mas também um governo que, de alguma forma, tentou se aproveitar da crise sanitária que nós vivemos com a crise da Covid-19. Então, uma situação muito grave, é muito grave, a crise política no Brasil se aprofundou, não há horizonte de curto prazo de estabilização dessa crise, a não ser que nós possamos viabilizar o impeachment do Bolsonaro e, a partir daí, ter um pacto de convivência entre os partidos políticos para devolver a soberania popular, os rumos do país, numa eleição livre de fake news, numa eleição livre de violência, numa eleição livre das ameaças que o bolsonarismo introduziu na política brasileira, e se não conseguimos o impeachment, que é a nossa luta prioritária, que em 2022 a gente possa virar essa página. Mas a crise é muito profunda, viu, Robson? Acho que é um elemento que merece a reflexão de todos os democratas do país, não só as pessoas que são de esquerda, que se identificam com o pessoal, mas todo mundo que vê com preocupação os desdobramentos dessa crise política que se aprofunda cada dia. Crise de negação da própria política, né? E se entramos por questões políticas em toda essa situação que estamos vivendo, é pela política o caminho também da saída dessa crise que o país vive hoje. É isso, não tem outra saída, quer dizer, claro, sempre há, por parte de uma minoria radicalizada, o desejo de resolver a crise pela força, né? Essa é a posição do Jair Bolsonaro e de muitos que o seguem, mas me parece que, felizmente, não é a posição da maioria dos atores políticos, não é a posição das instituições, em geral, bastante comprometidas com a manutenção do sistema político que nós temos, que é um sistema político com problemas, quer dizer, um sistema político que permite que uma presidenta democraticamente eleita tenha o seu mandato cassado por pedaladas fiscais, que permite que um presidente, com gravação, com áudio, pedindo para silenciar o Eduardo Cunha, como foi o caso do Michel Temer, conclua o seu mandato ileso, que um presidente como o Jair Bolsonaro faça tudo o que faz, agredindo a imprensa, ameaçando a democracia, ameaçando adversários, não acontece nada, é um sistema político com problemas. Também não quero posar aqui do grande defensor do sistema político. Nosso sistema tem muitos problemas, um sistema frágil, um sistema elitista, um sistema que afasta as pessoas da política, um sistema que permite uma dinâmica de governabilidade muito problemática, viciada, e acho que nós vamos ter que, ao mesmo tempo que superamos a crise política, colocamos no lugar desse sistema um sistema melhor, um sistema mais participativo, mais democrático, mais voltado a atender as necessidades do povo brasileiro. Mas eu não tenho dúvida, a saída é pela política, não é pela força, e, através da política, promover mudanças em outros âmbitos da vida social. Nós precisamos democratizar as instituições, nós precisamos democratizar a economia, que hoje está concentrada e determinada pelo desejo de uma ínfima minoria, de poderosos que determinam o que é prioridade e o que não é prioridade na economia. Então, quando a gente fala de democracia, a gente não está falando só do direito dos partidos existirem, do sistema político funcionar e das pessoas votarem a cada dois anos. Quando a gente fala de democracia, a gente também está falando de um país mais justo, mais igualitário, com menos desigualdades. Um país, inclusive, com mais demo do que cracia, com mais presença de povo e participação popular na construção desse governo, dessa cracia. Mas um detalhe que a gente gostaria de conhecer também, presidente, falando agora a respeito do PSOL. Vamos falar detalhadamente sobre o que é que o PSOL pensa para o Brasil, mas eu gostaria, nesse momento, de conhecer como é que está hoje o tamanho do próprio PSOL, e à medida que você vai explicando, a gente vai tentando mostrar para as pessoas como é que o PSOL está inserido nesse contexto. É uma excelente oportunidade, inclusive, para a gente mostrar o que nós queremos, qual é a proposta do PSOL para o Brasil e como ele se vê nesse processo de superação da crise política. Bom, o PSOL, uma pesquisa que foi publicada semana passada na Folha de São Paulo, afirma que o PSOL foi o partido que mais cresceu no Brasil nos últimos seis meses. Na pesquisa anterior sobre o mesmo tema, nós também tínhamos sido o primeiro ou o segundo partido que mais tinha crescido, junto com o novo. Aí o novo Partido dos Banqueiros acabou perdendo força depois do processo eleitoral em 2020, e o pessoal continua entre os partidos que mais crescem no Brasil. Nesse momento, foi o partido que mais cresceu. Nós estamos chegando à casa dos 250 mil filiados e filiadas. Já é um partido médio, já não é um partido pequeno. Claro, não se pode comparar com partidos como o MDB, por exemplo, que é um partido que tem quase 60 anos e que tem mais de 2 milhões de filiados, ou o próprio PT, que é um partido de mais de 40 anos com 1 milhão e meio de filiados. O PSOL completou 15 anos no ano passado, um partido ainda jovem, mas que busca trazer elementos de renovação da agenda das esquerdas. Nós não temos nenhuma vergonha de esconder que somos um partido de esquerda, socialista, libertário, que defende um socialismo democrático, portanto, um país onde o povo possa tomar nas suas mãos as rédeas da história, da economia, da política, mas de forma democrática, construindo instituições sólidas que possam refletir uma nova situação política, econômica e social. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente renova a agenda da esquerda? Basicamente, aliando aquelas bandeiras históricas da esquerda, em defesa do trabalho, em defesa dos direitos sociais, em defesa dos serviços públicos, em defesa da soberania nacional, há uma agenda que ganha muita força no século XXI e que foi relegada pela esquerda como uma agenda de segunda categoria, digamos assim, que é a agenda ambiental, que é a agenda dos direitos das mulheres, que é a luta contra o racismo, contra a homofobia, que é a luta... Que se chama de pautas identitárias, inclusive, né? Equivocadamente, porque não se trata de afirmação de identidades. Ninguém está lutando para que os homens reconheçam que as mulheres têm direitos apenas. Aqui se trata de combater uma dimensão estrutural das opressões e das discriminações na sociedade brasileira. As desigualdades, né? Desigualdades que são estruturais, exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, chama a luta antirracista, em geral, especialmente com o sexo comum, se traz muito esse conceito, como se a luta contra o racismo fosse uma luta pela afirmação da identidade negra, nós estamos reduzindo um montão de outras formas de opressão econômica, social, política, a dimensão, a uma solução que é da afirmação da identidade, é uma solução cultural. Para nós não se trata só de afirmar identidades. Claro que afirmar identidades também é importante, mas, além disso, reconhecer a dimensão estrutural dessas opressões. Então, trazer essas agendas, não porque elas são modernas, não porque elas são bonitas, não porque elas pegam bem, mas porque a gente reconhece que não dá para construir uma sociedade democrática, feliz e próspera, se os negros ganharem menos que os brancos, se as mulheres ganharem menos que os homens, se a jornada das mulheres, com o trabalho doméstico e cuidado com a casa, continuar sendo a regra. E isso mesmo que elas ganhem o mesmo salário, continuarão tendo tripla jornada. Então, trazer essas agendas também é uma forma de renovar a esquerda e pensar uma esquerda moderna, uma esquerda do século XXI, que não perde a sua radicalidade, que não perde a sua combatividade contra as desigualdades, contra as injustiças, mas que agrega a essas bandeiras históricas, que são as bandeiras do socialismo, as bandeiras da liberdade. Por isso que é o Partido Socialismo e Liberdade, o pessoal, que tenta juntar essas bandeiras do socialismo, ou seja, da mudança do modelo econômico, com a liberdade, portanto, a mudança do sistema político e também da cultura da sociedade. Presidente, e quando a gente fala sobre o projeto político de expansão, de crescimento do próprio pessoal no Brasil, antes da gente falar sobre o país como um todo e olhar para 2022, eu gostaria que você compartilhasse conosco o que é que o pessoal pensa, por exemplo, para o Estado de São Paulo, algum projeto político para o Estado de São Paulo, do mesmo jeito em relação ao Rio de Janeiro e Minas Gerais? Olha, o pessoal tem crescido, como eu disse, muito, e esse crescimento, claro, ele se concentra mais nos grandes centros urbanos, que é onde há uma maior mobilização social em defesa de direitos, em defesa de elementos democráticos. Então, é natural, por exemplo, que numa cidade como São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes e que enfrenta no seu dia a dia todas as contradições do capitalismo brasileiro, a gente tenha mais conflitos e esses conflitos gerem um nível de organização política muito maior do que na minha cidadezinha onde eu cresci, lá no interior do Rio Grande do Sul, em Itacoari, que é uma cidade com 27 mil, 30 mil habitantes. Então, naturalmente, os partidos de esquerda crescem mais nos centros urbanos, crescem primeiro, crescem mais rápido nos centros urbanos e, por isso, o pessoal cresceu muito no Rio de Janeiro, cresceu muito em Porto Alegre, de onde eu venho, cresceu muito em São Paulo. São Paulo chegou nas últimas eleições ao segundo turno com o Guilherme Boulos, né? Ao segundo turno com o Guilherme Boulos, a Luísa Erundina venceu as eleições em Belém do Pará, teve desempenhos importantes em capitais também do Nordeste e tem mais dificuldade de entrar no interior do Mato Grosso, no interior do Tocantins, no interior do Amazonas, porque, naturalmente, não é que não haja um conflito nesses lugares, mas, naturalmente, é característica dos movimentos de esquerda terem maior presença no espaço urbano, junto às classes trabalhadoras organizadas, os sindicatos, as entidades estudantis. Então, é um processo que a gente está vivendo, mas crescemos muito nos últimos anos. A gente dobrou nossa bancada de deputados federais em 2018, de cinco deputados para dez, pode parecer pouco, mas com dez deputados a gente faz um barulho danado na Câmara dos Deputados. Na última eleição para vereador, a gente dobrou o número de vereadores em todo o Brasil, basicamente concentrando os nossos mandatos nas capitais. Vocês sabem, o mandato de vereador numa capital tem uma relevância política, não é um vereador mais importante do que o vereador do interior, mas acaba tendo uma repercussão maior porque nas capitais estão os meios de comunicação, os jornais, as emissoras de TV, etc. Então, o pessoal cresceu muito e chegou ao segundo turno, como você mencionou, Robson, em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, e chegou no segundo turno em Belém. Vencemos em Belém e fomos muito bem votados com o Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Então, já tínhamos ido ao segundo turno no Rio de Janeiro com o Marcelo Frixo, já tínhamos ido com o próprio Edmilson Rodrigues lá em Belém, que agora é o prefeito de Belém, mas já tinha ido ao segundo turno duas outras vezes. Já governamos Macapá, que é a capital do estado do Amapá. Então, não é exatamente um partido que está fora do jogo. A gente tem crescido muito. E esse crescimento, como eu disse, e aí eu gostaria de saber, Juliano, qual é o jogo do pessoal para o estado de São Paulo? Em que posição deve jogar? Haverá candidatura própria? Será com o Guilherme Boulos? para disputar o governo de São Paulo? Não, é isso. São Paulo talvez tenha sido o estado que nós mais crescemos nos últimos anos e, claro, todo mundo reconhece, é um estado com 40 milhões de habitantes. Crescer em São Paulo é muito importante, porque significa crescer no Brasil também. E aqui se deve muito à entrada do Guilherme Boulos e do movimento dos trabalhadores sem teto, uma parte da militância do MTST que se somou ao pessoal. Então, nesse movimento social, parte dele se agregar ao pessoal, o que aconteceu com o nosso partido se tornou mais popular, é um partido ainda muito presente nos setores médios, na juventude universitária, nos intelectuais, nos servidores públicos, então a entrada desses companheiros e companheiras ajuda o pessoal nesse esforço do partido ser mais popular. Ele já vinha se transformando, mas esse processo acelera essa transformação e o resultado está aí. Nós elegemos uma bancada muito significativa para a Câmara de Vereadores, para a Câmara Federal e também para a Assembleia Legislativa nas eleições de 2018 para 2020. Guilherme Boulos foi o segundo... Mas aí o projeto do pessoal, Juliano, em 2022, é um projeto que é apresentado a candidatura própria. Guilherme Boulos é pré-candidato a governador, colocou seu nome, nós queremos construir em São Paulo como construímos no nível nacional, estamos buscando construir em nível nacional uma frente das esquerdas, nós queremos que o Guilherme Boulos seja o candidato da esquerda em São Paulo, porque entendemos que ele é o nome que pode unir a esquerda mais facilmente e pode representar uma renovação, uma novidade da esquerda na eleição. Claro que a gente respeita os demais pré-candidatos, os demais partidos, o PT, o PCdoB, a Rede, o PSB, o PDT, mas nós queremos abrir essa discussão com os partidos que fazem oposição aos tucanos aqui em São Paulo, que estão no poder há 23 anos, vão completar 24 anos no poder, para que a gente possa oferecer também uma alternativa para o povo de São Paulo. Para isso, Guilherme Boulos é pré-candidato a governador, a gente está trabalhando, claro que a decisão vai ser tomada ano que vem nas instâncias do PSOL, mas neste momento ele é pré-candidato ao governo de São Paulo. E no Rio de Janeiro, Juliano, algum projeto político? Vocês tinham uma figura do Marcelo Freixo que deixou o PSOL e foi para o PSB, possivelmente um candidato até, talvez, ao governo do estado do Rio de Janeiro. Vocês deverão apoiar essa candidatura mesmo, tendo ele saído do PSOL ou vocês poderão ter candidatura própria no Rio? As duas possibilidades estão postas, Robson. Claro que perder uma liderança do tamanho do Marcelo Freixo, uma das maiores lideranças do PSOL, exige um certo tempo para poder analisar o cenário, para poder, digamos, contabilizar os prejuízos, porque, evidentemente, perder uma liderança desse tamanho impacta o projeto Partidário do Rio de Janeiro, que é o estado onde o PSOL cresceu mais rápido, nos seus primeiros anos de vida, já elegeu deputado federal, deputado estadual, já chegou ao segundo turno em eleição municipal, então é um estado muito importante para nós, vai ser feita essa discussão, eu suponho que os companheiros do Rio de Janeiro, companheiros e companheiras vão levar essa discussão ao longo desse ano e devem tomar uma definição no ano que vem, mas são as duas possibilidades que estão colocadas, ou o PSOL vai ter candidatura própria ou vai discutir a composição de uma frente com o Marcelo Freixo ou com outro nome que se apresente entre os partidos de oposição à velha direita lá no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais? Minas foi outro estado onde o pessoal cresceu bastante, mas é um crescimento muito desigual porque ele está muito concentrado em algumas cidades grandes, é o caso de Belo Horizonte, Juiz de Fora, não são Uberlândia, não é um crescimento muito... Uniforme, né? Muito bem distribuído, muito uniforme, exatamente, é um estado muito grande, tem mais de 800 municípios, então é muito difícil você sustentar um projeto eleitoralmente competitivo num estado tão grande, tendo um crescimento muito concentrado em algumas cidades. Os companheiros e companheiras vão discutir, nós não descartamos a possibilidade de ter uma aliança mais ampla, mas também há possibilidade de candidatura própria. Em geral, Robson, nós estamos trabalhando em todos os cenários, ou o pessoal vai ter candidatura, ou o pessoal vai trabalhar para construir uma frente das esquerdas, esse é o nosso projeto, tanto no nível nacional, quanto nos estados. Algum destaque especial para algum estado do Nordeste nas eleições de 2022 em termos de prioridade do pessoal? Olha, essa discussão vai ser feita ainda, mas acho que seria importante ressaltar o crescimento que o partido teve, especialmente em três estados que acho que são muito importantes na região, o crescimento que o pessoal teve em Pernambuco, teve um desempenho eleitoral muito importante, sendo vice da Marília Reis lá do PT, mas também ampliando sua bancada na Câmara de Vereadores, nesse momento o pessoal tem vereador na capital, tem vereador no interior, tem deputado estadual, nós estamos conversando com o deputado Túlio Gadelha do PDT também, esperamos que ele se decida pela filiação ao pessoal, então nesse estado nós teríamos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, um estado onde o partido está crescendo muito rápido e de forma muito consistente, na Bahia também, que é um estado importantíssimo do Nordeste, o pessoal também, hoje com vereadores na capital e no interior, deputado estadual, também a perspectiva de eleger deputados federais, e o Ceará, onde o pessoal também voltou a ter uma representação importante na Câmara de Vereadores, e também tem uma presença forte na Assembleia Legislativa, para não citar outros estados importantes, como Rio Grande do Norte, mesmo em Alagoas, Sergipe, onde o pessoal tem vereadores na capital, mas ainda não conseguiu dar esse salto para ter uma presença, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, mas são estados que vão ser importantíssimos para o pessoal crescer na próxima eleição, atingir a cláusula de barreira e ampliar sua bancada na Câmara Federal. Na região norte, presidente, O pessoal é muito forte no norte, sempre foi, desde as suas origens. Nossa primeira capital governada foi na região norte, Macapá. Nosso primeiro senador foi o eleito, foi o Randolfo Rodrigues, de Palma Pá. No Pará, nós já tivemos senadores também, mas em circunstâncias um pouco diferentes. O senador José Neyri, que era suplente, acabou assumindo quando a Ana Júlia Carepa foi eleita governadora. Depois a Marinor Brito, terceira colocada, que acabou assumindo quando o Jader Barbalho ficou inelegível pela ficha limpa. Então, nós já tivemos no Pará dois senadores, deputados federais, deputados estaduais, e hoje governamos a capital do estado, Belém do Pará. Eu destacaria esses dois estados, são estados onde o pessoal pode também eleger deputados federais, estaduais, onde nós já temos deputados estaduais, ampliar a sua presença. São dois estados muito fortes, e outros que há crescimento notável, por causa do Acre e do Amazonas, onde o partido tem crescido muito também. No centro-oeste do Brasil? Curiosamente, a região onde, naturalmente, e isso não é uma característica do pessoal, a esquerda tem mais dificuldade de se implantar. Foi assim nas origens do PT, foi assim, por exemplo, com o trabalhismo, que foi uma corrente muito importante da esquerda brasileira, que tinha muita presença no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e teve muita dificuldade. Então, é uma região, realmente, onde a esquerda, tradicionalmente, tem dificuldades. O pessoal está presente em todos esses estados, está presente em Tocantins, Goiás, DF, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a presença do partido é muito sólida em todos esses lugares. Nós temos prefeitos em alguns desses estados, temos deputados estaduais, no caso do Distrito Federal, por exemplo, o companheiro Fábio Félix, que é nosso deputado lá, mas é onde a gente tem tido mais dificuldades, e é também uma região, tradicionalmente, mais conservadora. Não acredito que isso seja uma característica cultural, uma coisa que não se possa mudar, mas tem a ver com as próprias condições econômicas, sociais de cada uma dessas regiões. Mas há também uma perspectiva de fortalecimento, a gente tem acompanhado de perto o trabalho nessas regiões. E finalizando, esse panorama em todo o Brasil, o que é que você poderia destacar na região sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, algum projeto específico? O estado onde o pessoal mais forte sempre foi, desde a sua origem, é o Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, nós temos uma deputada federal, companheira Fernanda, Melchiona, temos deputados estaduais, temos vereadores na capital, vereadores no interior. Então, é seguramente o lugar onde o pessoal é mais forte, desde a sua origem, desde o seu nascimento. Em Santa Catarina, o pessoal tem crescido muito também. Ele quase chegou ao segundo turno das eleições em Florianópolis, especialmente na costa, especialmente na região do litoral. O pessoal tem muita força em Florianópolis, tem a maior bancada da Câmara de Vereadores em Florianópolis. Apesar de ser um estado que teve um desempenho do Jair Bolsonaro muito positivo nas eleições, ele fez 77%, positivo para ele, negativo para o Brasil, mas ele fez 77%, foi o estado onde ele fez mais votos, proporcionalmente, e ainda assim, há um processo muito interessante de crescimento do pessoal e de renovação. O Paraná é um pouco mais inicial esse processo, o pessoal ainda não tem vereadores na capital, tem um mandato de vereador em Ponta Grossa, que é uma cidade importante também do estado, mas ainda não elegeu vereadores na capital, ainda em deputados. Mas é uma região também onde o pessoal está muito bem, muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a expectativa de haver mandatos dos deputados federais, manutenção do mandato que nós temos no Rio Grande do Sul e ampliação a partir de Santa Catarina também. Dado esse panorama pelos estados, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, presidente nacional do PSOL, o projeto político nacional do PSOL, quando a gente pensa em candidatura a presidente, o PSOL deverá ter candidato a presidente ou a tendência é compor, por exemplo, com o ex-presidente Lula fazendo uma frente com outros partidos para lutar contra quem hoje está no poder. Bom, nós vamos fazer esse debate agora no nosso processo congressual. O PSOL, no final do mês de julho, inicia o processo de eleição da sua nova direção. Então, tem um processo nosso interno também que a gente teve que postergar por conta da pandemia. Deveria ter sido em março do ano passado, então, já estamos mais de um ano, quase um ano e meio com as nossas direções municipais, estaduais e a direção nacional, inclusive o meu mandato, prorrogado de forma consensual. O Diretório Nacional prorrogou todos os mandatos para que se pudesse fazer um processo mais participativo possível. Então, nós vamos iniciar no mês de julho, mês de agosto, as votações nos municípios para a eleição das direções municipais, depois a direção estadual, depois a direção nacional. Então, todo esse debate sobre a tática eleitoral vai ficar para a próxima gestão. Seja como for, eu posso adiantar aqui... Qual seria a tendência hoje, né? Hoje o pessoal está basicamente discutindo duas hipóteses, que é a hipótese que nós preferimos, isso já está aprovado pelo nosso Diretório Nacional, vamos ver se o Congresso vai chancelar essa posição ou se vai alterá-lo. O Congresso Nacional, o pessoal, é a instância soberana do nosso partido, que vai acontecer em setembro, no final de setembro. Vamos ver qual vai ser a posição do Congresso. Mas, por hora, a orientação do nosso Diretório Nacional é trabalhar pela unidade, ou seja, tentar construir as bases políticas, programáticas, para que a esquerda encontre algum tipo de solução para a divisão que está colocada. Tem uma divisão nas esquerdas. O PT tem a pré-candidatura do ex-presidente Lula, o PLT trabalha com o nome do Ciro Gomes, a rede, não sei se vai trabalhar com o nome da Marina, o PSB não lançou o nome, o PCdoB, o PSOL também não lançou, mas estão analisando o cenário. Então, para a gente seria importante construir as bases, as condições para ter algum tipo de unidade. Não sabemos se isso vai acontecer. Não sabemos se nós vamos conseguir ter uma base programática, política comum para enfrentar a eleição do ano que vem. Se isso não acontecer, o PSOL vai ter candidatura própria. Não há hipótese do PSOL abdicar da sua importância hoje no cenário político. Mas a nossa prioridade é tentar construir a unidade. E veja, Robson, quem está nos assistindo, não tem a ver com uma visão romântica da unidade, porque, veja, nós temos diferenças com os demais partidos da esquerda, os demais partidos da esquerda certamente têm críticas em relação ao PSOL e vice-versa. Então, isso é normal. E até de setores da direita também, porque nesse sexto aí, de se tentar formar uma frente contra o presidente Bolsonaro, você tem figuras como o Rodrigo Maia, você tem setores do próprio PSDB, que também estão se colocando nesse contexto, até declarações do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também, nesse mesmo sentido, entre tantos outros que têm se posicionado ou tentado se reposicionar para fazer essa frente. É, mas acho que o seu comentário é uma oportunidade que a gente tem também de separar um pouco as coisas. De um lado, tem a luta contra o governo. Na luta contra o governo, todos são bem-vindos. O Rodrigo Maia, o Kassab, o Eduardo Paes, o Fernando Henrique Cardoso, todos os... O pessoal que se deslocou, que estava com o Bolsonaro e rompeu, a Joyce Hassel, o Alexandre Frotto, o Kim Kataguir. Para lutar contra o governo, todos são bem-vindos. Outra coisa é a frente eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, nós do pessoal acreditamos que não é coerente com quem quer mudar o Brasil, reconstruir esse país, se juntar com quem for responsável pela crise que nós estamos vivendo. E essa é uma diferença que existe entre nós e outros partidos de oposição. O pessoal não parte... E outros partidos de esquerda, inclusive, porque alguns partidos, já mesmo de esquerda, defendem que todos esses estejam no mesmo bloco. Exato. Mas, num bloco de oposição ao governo, tudo bem, para nós não tem problema nenhum. Mas, numa frente eleitoral mesmo... No bloco eleitoral, não. No bloco eleitoral, não. O que eu escuto em entrevistas que eu faço é que, também, na área eleitoral, só que, depois, na hora de governar, todo mundo se separa de novo e volta aquela confusão do Congresso. O que é impossível, porque, imagina se você vai fazer uma aliança com o PSDB, por exemplo, e o PSDB não vai querer compor o seu governo. Isso é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Então, para nós, no pessoal, reconhecer... Porque é preciso ler o que aconteceu, né, Robson? O Brasil vive uma crise muito profunda, como nós já comentamos aqui. Essa crise não é um fenômeno da natureza. Foram indivíduos, foram agentes políticos que produziram essa crise. Então, não dá para se juntar com quem foi responsável pela crise. agradeço a participação do Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL do nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Um abraço para você e para todos que nos assistem. e para todos que nos assistem. Legenda por Sônia Ruberti